Por isso, eu posso te dizer, que eu sou louco nessa noite, por Jesus, ele conhece o meu coração, eu não posso me esconder, e nessa noite, quem quer ser louco comigo? Dizem que sou louco, por amar Jesus, e não tem nada neste mundo, que me seduz, ao ponto de eu deixá-lo de lado, eu seria louco e irresponsável, Não dá, não dá, não dá, dizem que sou louco, por quem? Por amar Jesus, e não tem nada neste mundo, que me seduz, ao ponto de eu deixá-lo de lado, eu seria louco e irresponsável, não dá, não dá, Sou apaixonado por ele, é coisa do coração, dessa loucura não quero ser curado, nela sou viciado, não quero viver assim, Sou apaixonado por ele, é coisa do que? Sou apaixonado por ele, é coisa do que? Desta loucura Nela sou viciado, quero viver assim, Loucura que fez o mar vermelho se abrir, loucura que fez o cego enxergar, loucura que fez a cruz salvar, sou louco, por um sepulcro vazio, é, sou paixão, Sou apaixonado por ele, é coisa do que? Sou apaixonado por ele, é coisa do que? Dessa loucura não quero ser curado, nela sou viciado, não quero viver assim, sou, 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 Sou apaixonado por ele, sou apaixonado por ele, é coisa do coração, dessa loucura não quero ser curado, nela sou viciado, quero viver assim, Sou apaixonado por ele, é coisa do que? Obrigado.